Quero sempre viver no sonho, sempre no chão, porque é amor Assim tá que tudo se perdeu, amor não vai, ouvi meu coração perdido, pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar, não vai, ouvi meu coração se você não está Esse é o sonho, a gente fica junto, andar na terra da chuva, sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos, da tarde de domingo, da praia de olhar Aceita que tudo se perdeu, amor não vai, ouvi meu coração perdido, pra você voltar Foi passando o tempo e eu não sei me controlar, não vai, ouvi meu coração se você não está Não vai, 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 não Gosto não se esgute, é isso aí, vamos lá? Não deixo não, vamos lá Ela me fez comprar um carro Logo eu cavalo, eu cavalo Ela me fez vender meu carro Trabalhar com o conforto e me fechar Me deu um tênis de presente Eu me agentei, não subindo mais pra gente Mas que menina indecente Aí eu aguentei, falei no que o coração sente Eu vou me perto, vou no seu amor Deixar isso aqui, eu não me mando Eu não deixo não, não deixo não Largar o meu chão, eu não me mando Eu não deixo não, não deixo não Deixar isso aqui, eu não me mando Eu não deixo não, não deixo não Largar o meu chão, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Não sei a boca, eu não me mando Isso não, isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu cavalo, eu cavalo Eu não deixo não, não deixo não Vou me mostrar pra gente Ou eu não me mando Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Largar o meu chão, eu não me mando Nãoouxe não, não deixo não Deixa que eu te vi, eu vou de moda, eu não te joguei Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar seu, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Se ela me fez, comprar um gato Largar o meu chapéu pra usar seu, meu Deus do céu Largar o meu coração Largar o meu coração Largar o meu coração Pra quem fala mal de mim, inventa outra desculpa Você decretou nosso fim, admita que a culpa foi sua O meu juízo não tem atitude, diz que odeia, mas só me ilude Sentir meu pecado e Deus está vendo, conheço as suas virtudes, tudo bem Deus me fez e discute Pode sair fazendo, eu não presto pra ninguém Mas vai te acostumar enquanto me mergulhar o fim Pode sair fazendo, eu não presto pra ninguém Enquanto você está vendo, eu não estou demais Oh, oi! Oh, você me teve Essa é a nova τουis que nós recebemos Churro sete e Alexandre, galera Oh, seu danse no escuras Segura bem o meu Talva mal de mim Se der a outra desculpa, você não inventou o nosso fim Admita que a culpa foi sua, eu tenho juízo, não tenho atitude Se me odeia, resolve, eu duro de Mentira é pecado e eu descanso, por isso as suas virtudes tudo vem O que não se discute, pode estar em paz Porque eu não presto pra ninguém, mas vai se acostumando quando me derrubou ao fim Pode estar em paz, porque eu não presto pra ninguém, enquanto você vai eu vou superar Pode estar em paz, porque eu não presto pra ninguém, mas vai se acostumando quando me derrubou ao fim Pode estar em paz, porque eu não presto pra ninguém, enquanto você vai eu vou superar Pode estar em paz, porque eu não presto pra ninguém, mas vai se acostumando quando me derrubou ao fim Gente, queremos agradecer essa noite maravilhosa pra vocês Primeira vez de dizer o César Alexandre aqui no CTL Tenho certeza que vamos estar outras vezes aqui, quero agradecer a todos pela presença Muito obrigado por essa noite maravilhosa, juntamente com vocês, né Alexandre? É isso aí, gente, também queria agradecer esse povo maravilhoso Mais um povo que a gente conheceu aí, né? Que curte, vai curtir o trabalho de Jesus e César Alexandre E a gente vai voltar várias vezes aqui, outras vezes, tenho certeza E vamos mandar um show aí, bacana pra vocês, tá bom galera? Vamos lá Pode estar em paz, porque eu não presto pra ninguém Mas vai se acostumando quando me derrubou ao fim Pode estar em paz, porque eu não presto pra ninguém Enquanto você vai eu vou superar É isso aí Beijão a todos, bom beijão a todos Valeu, gente, que é a nossa voz aí com vocês Quebra tudo Valeu, gente, tchau Obrigado Valeu Anderson, cheguei, peraí Cadê os aplausos? Obrigada, meninos Até a próxima, se Deus quiser Tava muito bom Gostei muito Daqui a pouco tem mais, tá bom? Daqui a pouco tem mais forró pra você, tá? Por enquanto fica com o som dele Anderson, solta o som Música Música